A campanha do agasalho de 2022 teve início no aniversário de Santa Maria, em 17 de maio, e segue até 31 de julho. Se você já separou uma roupa de inverno ou um cobertor, pode trazer para o FSM. Temos pontos de coleta aqui no Colégio Politécnico e no Hall da Reitoria. Também existem outros 31 pontos espalhados pela cidade. As peças doadas são distribuídas para a comunidade no Centro Desportivo Municipal.